O Leon Oliveira Martins, aquele garoto doce, sapequinha, criador dos canais, cadê a chave, coisas de nerd, famoso por sair por aí, caçando alegremente seus pokémons ou construindo mundos fantásticos no Minecraft, estava revoltado no Twitter, estava completamente transtornado, dizendo que todos aqueles que não concordam com ele, que dizem que o nazismo não é de extrema direita, são perfeitos retardados, tão idiotizados quanto os terraplanistas, revoltado, comprando a briga. Então vamos lá, Leon Oliveira Martins, eu vou te fazer uma pergunta, que paralelo você consegue fazer entre Hitler e os ícones da direita? Por exemplo, o Ronald Reagan, o Winston Churchill, o Margaret Thatcher. O Adolf Hitler, ele é igualzinho ao Bolsonaro? Ou o Adolf Hitler é igualzinho ao Donald Trump? Me responde com sinceridade. Agora, se você comparar o Adolf Hitler com esses caras aqui, Mao Tse Tung, Stalin, Kim Jong-il, Hugo Chávez, Fidel Castro, você vai ver que cai como uma luva. Nossa, mas é exatamente o que Hitler fez, exatamente. Só que esses caras não são da direita, eles são da esquerda. Então por que é que você compara Hitler e o classifica na extrema direita? Nos próximos 15 minutos, os maiores historiadores do mundo, especialistas em União Soviética e nazismo, vão explicar por que o Leon está absolutamente errado. E lá, no Twitter, completamente revoltado, ele começa a comparar a economia do período militar brasileiro com a economia de Hitler. Puxa vida! E para dar mais enfoque aos seus argumentos, cita um grande pensador brasileiro, ok? Youtuber States, Amelicides, o PC Siqueira. Recordar a viver. Há pouco tempo atrás, o PC Siqueira estava debochando, dizendo que Stalin matou o Brasil. foi pouco. O homem que fez um genocídio três vezes maior do que o de Hitler, estava lá o PC Siqueira dizendo que ele matou, foi pouco. E quando confrontado por um seguidor seu do Twitter, né, falou assim, para com isso, o Leon vai jogar seus Minecraft, cara, vai caçar Pokémon, porra, tá falando muita besteira. Aí ele atacou para o seu monóculo. Um apelo à autoridade. Quem sou eu para falar disso? Eu sou bacharel em relações internacionais, com mestrado em estudos europeus na Alemanha. A Alemanha é o pior lugar para se estudar nazismo, você sabe, né? Você que estuda jogos aí. A Alemanha baniu o Ofenstein, baniu comandos e tudo mais. Mas eu olhei o seu currículo. Não existe lá nenhuma pesquisa ou trabalho relacionado à União Soviética e o nazismo. Esse é o primeiro apelo à autoridade que eu vejo sem ter autoridade nenhuma a respeito do assunto. É como se você viesse para mim falar a respeito de Pokémons, de caçar Pokémons, ou a respeito de Minecraft, de construir mundos fantásticos. E eu falo para você, eu estudei em Roterdã, eu estudei em Paris. O que tem a ver o cu com as calças? Eu não entendo nada de Pokémons. Eu não entendo nada de mundos fantásticos no Minecraft. E você mesmo, a respeito do seu mestrado, você diz o seguinte. Sempre gostei de jogos, desde pequenininho. Durante o mestrado, eu estava muito entediado com o tema que estava trabalhando, que era a teoria da integração regional europeia. Um assunto muito chato. Então, no meio do processo, eu chutei o balde e decidi fazer sobre algo legal. Mudei o tema para teoria de estudos culturais. E até então, eu que só jogava, a partir daí fui estudar videogame. Estudar Pokémons, estudar Minecraft. Caçar Pokémons alegremente e por aí, por que não? É um estudo muito interessante. Mas ele não tem a ver com o nazismo e União Soviética. Agora, você que diz que todos nós somos aqui perfeitos retardados. Pierre Chanut, professor emérito, PHD da Sorbonne. Membro do Instituto, comandante da Legião de Honra. Ele diz o seguinte. O nazismo e o comunismo se tornaram, assim, lados opostos da mesma moeda revolucionária. Gêmeos, heterozigotos. Ele é um idiota também? Ele é um retardado? Ele é um terraplanista? O Richard J. Evans, PHD pela Oxford, Hamburgo. Uma simples venda, diz o Richard J. Evans, exigia 40 papéis diferentes no nazismo e ainda precisava se submeter à extorsão dos membros do partido. Também concorda com a opinião. O Richard Overy, PHD em História pela Cambridge, escreveu o livro The Dictators, Phelan of the Royal Historical Society, Phelan of the British Academy, Phelan do King's College. Ele também concorda com essa opinião. Ele é um retardado também? Ele é um terraplanista? Ele diz, um dos elementos ideológicos fundamentais é a ciência econômica para o socialismo e a biológica para o nazismo. Tatiana Bouchoeva, que escreveu Red Army in Wehrmacht, How the Soviets Militarize Germany. É um livro muito importante para você ler, Leon. O Ernst Toppich, escreve outro livro também chamado Stalin's War. O Grande Culpado, o plano de Stalin para iniciar a Segunda Guerra Mundial, do Viktor Suvorov. Você já leu esses livros, Leon? O que você sabe a respeito? Nos próximos minutos, bem rapidinho, você vai ver os maiores especialistas da história mundial dizendo, sim, o nazismo era de extrema esquerda e ele te mostra os fatos, mas você não pode ensinar aquele que não quer aprender, não é mesmo, Leon? Você quer ou não quer aprender? Agora, nós concordamos, o comunismo foi a maior máquina de morte para todos os tempos. Você falou, agora eu vou abrir a boca, agora eu vou ser mais vocal, vou falar a respeito disso, vou me indignar. O comunismo continua matando, vejam as vítimas na Venezuela. Que tal você usar a tua influência no teu canal e nós vamos juntos criar um abaixo assinado para criminalizar o comunismo no teu país, no Brasil? Que tal nós fazermos isso? Aí você prova que você não é só um molequinho caçando pokémons e construindo mundos fantásticos por aí. Faz alguma coisa útil com a relevância que foi te dada. Você tem que fazer a revolução, então estabelecer a ditator, a ditator, a ditator de proletariado e então o avar do novo homem pode ser possível. O avar do novo homem foi a última aim do marxismo. breeding a new evolutionary form of human being who will think, look and act differently. But communists were not alone in this endeavor. Hitler's national socialism was also about creating a new man. In both systems, we have an ideology which has the ambition of creating a new man. That means that both systems don't agree with human nature as it is. They are at war with nature, with human nature. This is the root of totalitarianism. You find it both in the Nazi. In the Nazi, it's an ideology based on false biology. And communism is based on false sociology. But both systems have an ambition of being scientific and resting on a scientific basis. I don't think many people know that only socialists publicly advocated genocide in the 19th, 20th centuries. I think that's a very little known fact. And it seems shocking if you mention it. I've lectured on it here and in other universities. It's always greeted with a sense of shock. It first appeared in January 1849 in Marx's journal, Neue-Rheinische Zeitung. Engels wrote of how the class war in Marxian terms means that when the socialist revolution happens, the class war happens, there will be primitive societies in Europe two stages behind because they're not even capitalist yet. And he had in mind the Basques and the Bretons and the Scottish Highlanders and the Serbs. and he calls them racial trash, Volker Apfelder, racial trash. And they will have to be destroyed because being two stages behind in the historical struggle, it will be impossible to bring them up to the point of being revolutionary. He spoke about the vulgarity and the dirtiness of Slavic people, you see. And he thinks, for instance, that Poland had no... Poland has no reason to exist. The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. They must perish in the revolutionary holocaust. Karl Marx. Marx began it. He was the ancestor of a modern political genocide. And I don't know that any European thinker of the modern period before Marx and Engels ever publicly advocated racial extermination. I can't find anything earlier. So I presume it starts with them. One year after Lenin's death in 1924, the New York Times published a small article, which at the time went almost unnoticed. It was about some newly established party in Germany. The National Socialist Labour Party, of which Adolf Hitler is patron and father, persists in believing that Lenin and Hitler can be compared. Who's speaking? A certain Dr. Goebbels. On the speaker's assertion that Lenin was the greatest man, second only to Hitler, and that the difference between communism and the Hitler faith was very slight, a faction war opened with whizzing beer glasses. Amazing. The future Nazi propaganda minister Goebbels was openly declaring that the difference between Lenin's communism and the Hitler faith was very slight. As we read, it didn't go down well with potential voters. So the Nazis changed their tactics. Their early campaign posters quietly disappeared. They never again publicly stressed their resemblance to communists. In the inner circle, however, the Nazis and Hitler were more outspoken. Hitler often said that he had learnt a great deal from Marxism, from reading Marx, I mean, the whole of National Socialism is based upon it, he said, meaning doctrinally based. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. It was, they officially were called National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists, and those were, in Germany, national socialists. So it's the same thing, in reality, only slightly different interpretation. Their idea was to destroy old order in Europe. And that was Stalin's big idea. Let Hitler be a bad guy. He will go and destroy all the order in Europe. There will be no parliaments, no trade unions, no armies, no governments. And then Stalin will come as a liberator, liberator. Millions of people will be sitting in concentration camps, hoping for someone to liberate them. And Stalin and the Red Army will come as a liberator. That was his plan. But Hitler had neither the resources nor the secure rear borders to wage a large-scale war. So, on August the 23rd, 1939, Hitler and Stalin sign a pact, which provides Germany with a secure eastern border and huge supplies of strategic resources to be provided in later economic agreements. On August the 24th, the Nazi foreign minister Ribbentrop reports to Hitler on his visit to Moscow. Hitler rejoices. Now he has everything he needs to start the world war. September 1st, 1939. Hitler attacks Poland from the west. Poland is desperately resisting the Nazis. But then, on September the 17th, Poland is unexpectedly attacked from the east by the Soviet Union. The действия, которые совершил советское руководство, отдав приказ о вторжении на территорию Польши, согласно всем нормам международного права, не могут расцениваться никак иначе, как, так сказать, совершение агрессии. The Luftwaffe's bombers were attacking Polish cities, and the Soviet radio transmitter in Minsk guided them to their targets. The Red Army looked different then. It entered the Second World War side-by-side with the SS. Local populations sometimes could not tell the difference between the two. So, to be sure, they addressed both. The Soviet press depicted the whole thing as a fight against Polish fascism. The peace-loving Nazi Germany and the Soviet Union were fighting aggressive Polish fascism. What the world did not know was that both dictators had agreed on more than Poland. In a secret protocol, signed in the Kremlin a week before the war started, Hitler and Stalin agreed on the division of Europe. First of all, in this project, which was proposed by Rippentrop, there was no one. And, as it is strange, as it is strange, the initiator of the composition of this secret additional agreement was Stalin himself. ...in Finland a fascist regime and launched a massive ground attack. For its brutal aggression against Finland, the USSR was expelled from the League of Nations. The Kremlin's rhetoric about a fight against Finnish fascism was not taken seriously. Only three countries had previously been labelled as aggressors by the League. Militaristic Japan, fascist Italy, and Nazi Germany. Now they were joined by the Soviet Union. In Europe, the Soviet Union had only one ally left. Hitler. Hitler launched his blitzkrieg in the West. Nazis occupied Denmark, Belgium, Holland, Luxembourg. ... ... ... ... Norway was invaded with the direct help of the Soviet Union. Stalin provided the Nazis with a Soviet naval base near Murmansk, from which Hitler launched his attack on Norway. When it was made in Berlin the decision to stop the use of this base, it was sent a corresponding thanks to Admiral Reeder, the General of the Marine Corps of the Kuznetsov, with a expression of a great gratitude for the services provided to the German Marine Corps. Stalin wrote to the Nazi Foreign Minister Ribbentrop The friendship between Germany And the Soviet Union was sealed by blood Apparently He meant the blood of the Soviet and Nazi victims And friendship It was Soviet and Nazi officers Were meeting and discussing The progress of the war Este é dezembro de 1939. O progresso foi bom, e os próspectos olham ainda melhor. Havia razão para celebrar. A União Soviética se tornou o principal suplidor de recursos para a máquina de guerra nazis. A União Soviética se tornou uma máquina de guerra nazis. Muitos de tonos de óleo, de óleo, de construção materiales de construção. Até o treino de soviético de graça foram enviados ao armário da Alemanha. Soviético de cidadãos estavam morrendo. Mas o governo estava enviando comida para Hitler. A União Soviética se tornou ainda mais. A União Soviética se tornou mais um pouco mais. A União Soviética se tornou mais um movimento de comunismo. A União Soviética se tornou mais um movimento de resistência. A União Soviética se tornou mais um movimento de resistência. A União Soviética se tornou mais um movimento de resistência. Comfortante ver os trabalhadores de Parisianos falando com soldados de Alemanha. Como amigos. Na rua ou no café da rua. Bem-vindo, comrades. E mantém-se. Mesmo se despleases os classeses. A Brasília de Mano não permanecerá sempre a esperança. A realidade de vida. A realidade de vida. A União Soviética. 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 ainda resistindo a Hitler, era a Grande Britaia. Se a Grande Britaia irá abaixo, os poderes de Axis controlam as continências da Europa, Ásia, África e Austrália e os altos marcos. E eles estarão em posição para trazer enormes recursos militares e navais contra esta hemisfia. O Presidente Roosevelt considerou a União Soviética como um poder de Axis. Foi evident para todos, que Stalin estava no campo de fascista. O presidente Sobieta Molotov chegou a Berlim para discutir a post-war world order. Ele chegou com uma lista de territórios que a U.S.S.S.R. estava interessado em. Enquanto Hitler e Molotov discutiu, os outros soviéticos comradores gostaram da companhia de Goebbels, que devem ter falado sobre os advantagens do Nazismo, porque era o soviético premio Molotov, e não Goebbels, que disseram o Weston de não lutar a Nazi ideologia. Mais do que isso, em sua resposta ao Supremo Soviético no Kremlin, Molotov declarou que a ideologia de lutar a Nazi ideologia era realmente um crime. Foi publicado em todos os maiores soviéticos soviéticos. Depois, essa página desaparecerá das bibliotecas publicas da U.S.S.S.R., e com muitas outras declarações de lutar a Nazi de soviéticos soviéticos. Mas por que o lutamento de lutar a Nazismo um crime, na soviéticos soviéticos? Porque mass killings e campos de concentração eram baseados sobre essa ideologia. Work faz você liberar. Os campos nazis. Work é uma honra. Os campos soviéticos. Se alguém quiser lutar a ideologia behind ela, ele terminaria lutar a regime soviéticos também. Molotov sabia disso. Depois de tudo, ele era o que personalmente monitoria a exterminação de 7 milhões de Ukrains. Himmler monitoria a exterminação de Jus. Ambos homens concordaram que, para o bom comum, certos grupos simplesmente precisavam ser mortos. Os campos nazistas, os campos de soviéticos, os campos de soviéticos, os campos de soviéticos, os campos de soviéticos, cooperaram muito bem. Arxiv documents revelam a enorme escala dessa cooperação. Lista e lista de comunistas e judeus que os soviéticos estavam entregando aos nazis. Os campos de 1937, de abril 1938, de fevereiro 1938, de fevereiro 1938, de fevereiro 1938. Muitas das pessoas morreram em campos nazis. Mas o parque-parte da SS-NKVD não era limitada à extradição dos inimigos comuns. O NKVD foi treinando o Gestapo. Obrigado.